Quando o assunto é diabetes e pré-diabetes, as frutas quase são um tabu. Tem muitas pessoas que acham que por ter diabetes ou pré-diabetes, é proibido comer frutas. Se você me acompanha aqui no canal já tem um tempo, você sabe que isso é mentira. As pessoas devem sim comer frutas, e não somente os pacientes diabéticos e pré-diabéticos. Os que não padecem dessa doença, ou então que padecem de outro tipo de doença, devem sim comer frutas, porque as frutas têm muitas coisas importantes que acabam melhorando a nossa saúde. Algumas têm efeito antioxidante, outras têm efeito anti-inflamatório, outras protegem contra o câncer, outras causam uma diminuição na velocidade de envelhecimento. Então as frutas ajudam sim a controlar várias funções do corpo. E inclusive as frutas ajudam a regular o açúcar. Isso mesmo, pra você que tem diabetes ou pré-diabetes, ou conhece alguém que tenha, lembre, frutas são sim importantes. No entanto, existem frutas que são recomendadas e outras frutas que não são muito recomendadas. Num vídeo anterior aqui no canal, eu comentei sobre 5 frutas que são muito boas para os diabéticos, e como vocês pediram muito outras frutas, eu trouxe hoje mais 5 frutas ideais para os pacientes diabéticos. Se você se interessa em assistir esse vídeo, fica até o final. Meu nome é Cristian Murata, eu sou médico, e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu quero te convidar, aqueles recados clássicos, né? Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, e ativa o sininho de notificação. Dessa forma, aí no seu celular, você vai receber uma notificação sempre que sai vídeo novo. Sempre estou postando vídeo ali pelas 19 horas, aproximadamente. Além disso, não se esquece de curtir o vídeo e de comentar. Dessa forma, você vai estar fazendo o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais pacientes diabéticos e pré-diabéticos que estão querendo saber sobre esse assunto. Ah, e não esquece, deixa no comentário também de onde você está assistindo esse vídeo. Tem bastantes pessoas de todos os lugares ali do Brasil, inclusive do mundo, tem várias pessoas fora do Brasil também comentando sempre aqui no canal. Como eu comentei pra vocês no início do vídeo, comer frutas é sim algo que os pacientes diabéticos e os pacientes pré-diabéticos devem fazer. As frutas, elas têm muitos benefícios que auxiliam na nossa manutenção da saúde, e além disso, elas também ajudam a controlar o nível de açúcar no sangue. No entanto, pra gente poder consumir fruta com tranquilidade, a gente tem que saber de dois fatores muito importantes que eu utilizei pra poder trazer essas frutas aqui pra vocês. E esses fatores são conhecidos como índice glicêmico e carga glicêmica. Mas afinal de contas, o que é o índice glicêmico e a carga glicêmica? Pessoal, o índice glicêmico, ele nada mais é do que a velocidade que leva pra fruta aumentar o açúcar no nosso sangue. Ou seja, se uma fruta tem um índice glicêmico muito alto, significa que ela não é muito boa pra um paciente diabético, porque ela aumenta o açúcar muito rápido no sangue. E a gente não quer isso, né? A gente quer que o açúcar aumente devagarzinho e também não aumente muito. E a Sociedade Americana de Diabetes dividiu as frutas e os alimentos em três categorias de índice glicêmico. As frutas com índice glicêmico baixo têm um valor entre 0 e 55. As frutas com índice glicêmico médio têm um valor entre 56 até 69. E as frutas com alto índice glicêmico têm um valor acima de 70. É importante afirmar aqui pra vocês que todas as cinco frutas que eu trouxe, assim como lá no primeiro vídeo, elas têm um índice glicêmico baixo. Então elas são boas pros pacientes diabéticos. O outro fator muito importante, inclusive ela é mais importante do que o índice glicêmico, é a carga glicêmica. Pessoal, a carga glicêmica, ela leva em consideração a velocidade que uma fruta pode aumentar o açúcar no sangue, né? Ou seja, ela leva em consideração o índice glicêmico, adicionando uma coisa importante, que é a quantidade de açúcar por cada porção de fruta. Ou seja, se ela pega uma fruta de 100 gramas, ela vai pensar quão rápido ela vai conseguir aumentar o açúcar no sangue comparado a outras frutas na mesma pesagem. Então a carga glicêmica, ela é muito importante também. E a carga glicêmica, ela também foi dividida em três categorias. Frutas com carga glicêmica baixa, que são frutas de 0 até 10. Frutas com carga glicêmica média, que são de 11 a 19. E as frutas com carga glicêmica alta, que são acima de 20. Como é bem óbvio, as frutas que eu trouxe aqui pra vocês têm carga glicêmica baixa. E ainda uma coisa importante, pessoal, essas cinco frutas são ainda melhores do que aquelas cinco frutas lá do primeiro vídeo. Porque tanto o índice glicêmico delas, como a carga glicêmica, são relativamente mais baixas do que a do primeiro vídeo. No primeiro vídeo, vocês pediram muito frutas que a gente encontra todo ano, né? Porque tinha algumas frutinhas ali que a gente encontra por estação. Então a gente vai começar justamente com uma fruta que a gente encontra todo ano ali no mercado ou na frutaria, que é a maçã. Lembrando que toda fruta que for aparecer aí vai ter o índice glicêmica, a carga glicêmica aparecendo na tela. Pessoal, a maçã, ela é muito boa porque além de todas as vitaminas que ela possui, ela também tem um efeito pré-biótico muito bom. Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes, pré-bióticos são alimentos que não precisam de nenhum tipo de mudança ou receita para terem uma função boa para o nosso intestino. Porque eles melhoram algo que a gente chama de microbiota intestinal. São algumas bactérias ali que residem no nosso intestino e são boas para a nossa saúde. Se essa microbiota, ela começa a florescer melhor graças justamente à maçã, então a gente vai digerir melhor os alimentos, a gente vai absorver melhor os alimentos, e isso vai facilitar o nosso trânsito intestinal. E é importante citar que, graças a isso, a maçã, ela consegue proteger contra algumas doenças, como a obesidade, a síndrome metabólica e, inclusive, a pressão alta. Para você que nunca ouviu falar de síndrome metabólica, ela nada mais é do que a junção de três doenças, que é a diabetes, a hipertensão e o excesso de colesterol ruim no sangue. Então a maçã, ela é muito boa por isso. E um adendo importante aqui, se você tem dificuldade para ir ao banheiro, você sempre se sente conchipado, com o intestino preso, a maçã também tem bastantes fibras, mas você precisa comer a maçã com casca. Existe mais ou menos 15 a 20% de fibra só na casca da maçã. Se você ficar tirando a casca da maçã para comer, você acaba diminuindo a quantidade de fibras dessa fruta. A segunda fruta que a gente tem aqui é o morango, pessoal. O morango, ele é rico em vitamina C, e quando a gente compara uma taça ali de morango com uma laranja, o morango acaba tendo muito mais vitamina C do que a própria laranja, que é bem reconhecida por culpa dessa vitamina. E o morango, além de ter um índice glicêmico bom e uma carga glicêmica muito boa, ele também é bom por dois efeitos. Ele protege contra o câncer e também diminui o envelhecimento. Isso porque o morango tem um efeito conhecido como efeito senolítico. O efeito senolítico significa que o morango consegue destruir algumas células do nosso corpo, chamadas células sencientes. Essas células são tipo células muito velhas que ficam no nosso corpo, e células muito velhas vão perdendo a sua função. Você tem que entender que o nosso corpo tem muitas células, que são estruturas bem pequenininhas, que formam os órgãos do nosso corpo, só que elas ficam se regenerando, elas ficam se dividindo, criando novas células, e as mais velhas vão morrendo. Só que essas células sencientes, elas ficam ali, elas não morrem, elas esquecem de morrer, e isso acaba piorando o nosso corpo, porque a gente já falou num vídeo sobre câncer aqui no canal, que células muito velhas não funcionam direito, e elas podem se tornar células cancerígenas. Então o morango, ele acaba protegendo contra isso. Outra fruta muito boa aqui é a goiaba. A goiaba é uma fruta que ela é rica em vitamina C, assim como o morango que a gente tinha comentado. Ela também é rica em fibras, então pra você que tem dificuldade, tem intestino preso ali, é importante comer goiaba também. E uma coisa interessante também, é que a goiaba, ela tem efeito antioxidante, ou seja, ela protege contra alguns tipos de inflamações, que podem machucar o nosso organismo, e também ela tem uma substância no seu interior, chamado licopeno. É um tipo de polifenóide. Nossa, que palavra difícil, vamos entender, pessoal? Polifenóide nada mais é do que uma substância ali da goiaba, que acaba protegendo a próstata do homem contra doenças da próstata, como por exemplo, a hiperplasia prostática, né? Que é quando a próstata aumenta de tamanho, mas não é câncer, e também, posteriormente, protege contra o câncer. Então, goiaba pra homem é uma fruta muito boa, ainda mais se ele for diabético. Outra fruta muito boa que nós temos aqui, é o abacate. Pessoal, o abacate é uma das melhores frutas que a gente tem aqui, só que ele tem um pontinho negativo. Primeiro, vamos falar dos pontos positivos, que é o que importa, né? O abacate, ele tem gordura monoinsaturada, que significa que ele é rico em gordura boa, ou seja, o colesterol bom, o que a gente conhece como HDL, e ele tem menos colesterol LDL, e isso ajuda também a eliminar o colesterol ruim do nosso corpo. A gente consegue diminuir um pouquinho o colesterol LDL, e melhorar o HDL. Dessa forma, ele consegue proteger contra a síndrome metabólica, porque ele vai evitar a pressão alta, ele vai evitar o acúmulo de gordura nos vasos, ele vai evitar doenças cardiovasculares. O problema é que a gente não pode comer muito abacate. Isso é uma pena, porque eu adoro abacate, e a minha família sempre gostou bastante de abacate. E o motivo é que o abacate engorda muito. Pelo fato dele ter gordura monoinsaturada, ele também ter bastante carboidrato, esse combo acaba facilitando a gente a engordar. E os pacientes diabéticos tipo 2 não podem engordar muito. A gente comentou algumas vezes aqui no canal, mas vamos reforçar isso aí. Paciente diabético, normalmente, ele tem resistência à insulina. Isso quando a gente fala de diabetes tipo 2. E a resistência à insulina significa que a insulina que você produz, que é um hormônio do seu pâncreas, não consegue ir até os órgãos para colocar aquele açúcar do sangue dentro do órgão. Por isso que o açúcar do sangue aumenta tanto. Se você aumenta de peso, essa resistência à insulina vai piorar, e cada vez mais o açúcar no seu sangue vai aumentar. Então, se você quer comer abacate, coma, mas com moderação. Nada de exagerar na quantidade de abacate e nem de comer todo dia. E para a gente finalizar, a nossa cerejinha do bolo, piadinha bem ruim para a gente finalizar o vídeo, é a cereja. Pessoal, a cereja é uma fruta antioxidante, é uma fruta rica em potássio, ou seja, significa que ela é boa para os músculos, tanto para os músculos esqueléticos, aqueles que a gente utiliza para se movimentar, quanto para o coração. Se você aí sofre de câimbras frequentes, a cereja é uma fruta muito boa. Um problema dela é que ela é bastante cara. Então, para algumas pessoas pode ser difícil o consumo. Outro detalhe importante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, pessoal. A cereja, ela é muito rica em melatonina, que é o hormônio que a gente utiliza no nosso corpo para dormir. Isso mesmo, você aí produz melatonina, e a cereja, a fruta, também tem melatonina. Então, se você tem dificuldade para dormir, a cereja é um alimento muito bom para você. Eu quero lembrar vocês de uma coisa importante. Quando a gente vai em festa ali, a gente vê um bolo, normalmente tem uma cerejinha lá em cima. Quase nunca essa fruta é a cereja de verdade. Normalmente essa é uma frutinha feita à base de chuchu, porque como a gente comentou, a fruta é um pouco mais cara. Então, não estou falando para você comer aquela cerejinha do bolo, que é feita de chuchu. A base tem que ser a cereja real mesmo, a fruta. Outro dado importante aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Todas as frutas que a gente comentou aqui, é para comer em natura. Ou seja, sem fazer suco, sem bater, preparar vitamina, nada. É para comer a fruta pura mesmo. Se você bater essas frutas, ou se você preparar uma vitamina, essa carga glicêmica, esse índice glicêmico vão mudar, e inclusive podem aumentar, porque comer uma fruta é diferente de você tomar um copo feito de várias frutas. O copo de fruta, com certeza, vai ter muito mais carga de açúcar do que uma fruta sozinha. E aí, vocês gostaram dessas informações de frutas? Você já comia alguma dessas frutas que eu listei aqui nesse vídeo? Deixa aí no comentário que é muito importante saber a sua opinião. Além disso, eu vou colocar um desafio para vocês. O que vocês acham de eu trazer um vídeo para falar sobre os melhores sucos para um paciente diabético e dos piores sucos para um paciente diabético? Se vocês colocarem 1.500 likes no vídeo na primeira semana, só deixar o seu curtir ali, eu vou entender que vocês gostaram disso aí. E também deixa o seu comentário dizendo eu quero sim vídeos sobre os melhores sucos. Isso é muito importante, o feedback de vocês, para eu ter uma noção do que eu posso trazer aqui para o canal, do que vocês querem mais saber. Lembrando sempre que o intuito do canal é trazer informação para vocês, para vocês dominarem bem o que a gente conversa sobre saúde e serem donos da própria saúde. Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, eu vou recomendar para vocês dois vídeos. O primeiro vídeo é justamente o primeiro onde eu comentei sobre 5 outras frutas boas para os pacientes diabéticos. E nesse outro vídeo, eu recomendei formas de como manter o açúcar equilibrado no sangue. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.